Estou com o comando aqui da terceira companhia independente de polícia militar, o major Moacir, o tenente Garcia que é ao lado, o major Moacir que ontem em redes sociais, após a gente noticiar a sua possível saída do comando desta companhia de polícia, houve realmente um alvoroço na cidade, as pessoas defendendo, isso é bom porque mostra que o povo defende uma polícia boa, uma polícia de qualidade. Bom dia Cleto, bom dia até espectadores da CID estiver a cabo, tinha esse boato de que eu iria sair daqui e isso é um motivo administrativo, como acontece, para oxigenar os quadros da polícia, os comandos, era uma decisão de comando e eu ia acatar, porque era uma decisão de comando e eu não queria contrapor uma ordem do comando, então eu com certeza iria acatar, amigos me procuraram para tentar reverter e eu pedir que não, que não interferisse, porque isso era uma decisão de comando e eu não queria me dispor com o comando e foi, você postou lá uma reportagem falando do motivo da minha saída e houve uma repercussão na cidade, eu quero agradecer aqui primeiro a Deus, por conceder a confiança do povo de Curras Novos, a população, quero também agradecer a população de Curras Novos, que está junto comigo no trabalho, aos meus comandados, pelo trabalho que vem executando na cidade de Curras Novos, e dizer que o Major Moacir ele faz polícia, não faz política, eu não me meto em política, eu faço meu trabalho, então, quero deixar bem claro para toda a população, que a motivação de eu estar saindo daqui, estava saindo de Curras Novos, era um ato administrativo que já faz cinco anos que eu estou no comando, no exército é estipulado apenas dois anos para cada comandante para ter um rodízio nas unidades e hoje, segundo a informação, eu sou o segundo oficial com mais tempo na cidade então o comando queria oxigenar, mudar, então era a decisão dele. Quero agradecer também a população de Curras Novos, como eu já falei, a pessoa de Milena, que me chamou lá, depois da repercussão social, para conversar e eu expus para ela o motivo da minha saída, explicando o porquê, e ela ligou para o deputado Ezequiel que eu saí do escritório dela, era meio dia e dez, e de meio dia e quarenta já tinha recebido a sua notícia através de você, da minha permanência aqui no comando. Agradecer também ao prefeito Odon, que teve também na secretaria procurou o secretário, juntamente com o deputado Francisco, e falaram por mim, certo? Eu quero dizer que eu estou aqui, continuo aqui pelo povo de Curras Novos, porque o povo de Curras Novos pediu, clamou pela minha permanência, então quero agradecer a essas pessoas que contribuíram para que eu permaneça e continuasse o trabalho. Isso faz com que eu cada vez me dedique a essa cidade, né? Mas um dia o Major Moacir vai ter que sair da cidade e ir para um outro lugar. Mas, enquanto não, estou aqui à disposição da população de Curras Novos. Eventilou-se também aí em redes sociais de que alguém de dentro do grupo teria tramado a sua saída, policiais teriam tramado a sua saída. Isso é muito forte. Se isso aconteceu, realmente o senhor, como comandante, terá que tomar uma medida, porque o senhor não vai trabalhar com pessoas fazendo gol contra, comprometendo o seu trabalho. Cleto, eu, como eu falei, o que eu tinha de conhecimento é de um ato administrativo, né? Não vou me ater a esse outro lado que o pessoal está falando, né? Porque se houve traição, até mesmo Jesus foi traído, né? Então, e ele deu a seu traidor uma segunda chance. Então, não é eu, aqui, como rezo mortais, um pecador também, né? Que não vai dar a segunda chance se houve ou não. Eu não estou dizendo aqui que houve. Estou dizendo que eu não estou levando para esse lado, certo? O lado administrativo. O lado administrativo. Vamos continuar trabalhando, todo mundo, até porque todos querem o bem de Curras Novos. O lado administrativo.